Fala aí galera aqui é o MP e estamos de volta com mais um vídeo especial merda, isso é uma droga, espera aí, de detonados estamos agora com os sleeping dogs e vamos aqui de novo vamos pegar aqui o nosso bsci, é assim que eu chamo ele é o apelido carinhoso e eu aprendi a trocar a rádio agora vamos lá fazer uma missão para a polícia olha só que bonita sua bota que legal, eu estou imitando os sleeping dogs, então agora vamos lá back to the car vai popstar in the check in van vamos então seguir um tal de popstar na van qual será o popstar vamos lá xing ling ah final missão vamos seguir sem ele desconfiar olha lá é isso aí mesmo seguir sem ele conseguir obitar a barra de desconfiar ou obitar até o máximo o cara está desconfiar em nada rapaz, está nada mano olha o taxista ali, muito folgado tá desconfiar em nada, é mentira, falei que era mentira opa olha ali, só nem espreita só nem espreita a rádio sempre consegue ficar pior aqui, cara tipo, você está jogando uma missão de tal rádio, ela muda para uma missão, para uma rádio muito escrota e opa a legenda do namaican alguma coisa assim que ele falou que eu não preste atenção sim tudo bem tudo bem vou jogar um pouquinho no teclado sim vamos apertar ele contra então oh f*** não não por que Jabz of Isis? helicotro cheio helicotro hum hum ah se desfile o� oe 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 ok I'll shift Vou dar um zoom aqui Check it out Loading Loading aqui tá meio devagar, hein Sei não, hein Não é um mega, Matarazzo? Só ele vai entender essa Olha lá Ok Acho que eu fiz merda Não O que? O que, velho? Calma Não O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ok, vamos aqui então. Ah, eu estou passando mal, me ajuda aqui cara, me ajuda aqui cara, tomei muita Red Bull, olha aqui velho, vamos lá velho, vamos lá velho, olha que porra que eu fiz aqui no chão mano, lembra para mim cara. Eu estou passando mal, valeu cara, tomei junto, te espero no inferno Balu, ok, a gente está passando mal, mas não tanto assim, vamos aqui, olha só que parada dessa, ah, yeah, cara como é fácil ser, ator aqui de, yo. Ok, o que temos que fazer é observar? Eu acho que é, olha ali cara, não, calma aí, ha, ha, eu acho que eu peguei. Vamos chamar então. E aí, o que que nós faz? Nós segue de navise? Nós segue de atizinho? Lancha? Presto barba? O cara que estava ali já saiu vazado né? Yep, vamos dar o fato daqui, não, é para cá ali, Jet Li, vamos lá, você consegue pular aqui Jet Li? Não, sacanagem velho. E se eu pegar esse carro, ah, ah, não, mas tão bonito, tão bonito cara. Tem que devolver a van para os caras, lá é isso? Ok, vou passar por controle então de novo. WTF, eu sou um policial, você não vai me catar, você não vai me catar, falei, corre galera, agora corre, negou, foi, não, isso também não foi imitação, foi muito ruim, olha só, mas olha só, vamos lá, agora sim, agora sim, foi imitação ruim, imitação ruim do seu jogo, mas olha lá, vamos tentar ir para a garagem, puta que pariu, conectando, conectando no completo, vamos ver o estado da missão, accept, aqui o cara sabe ler inglês, tá ligado, olha só, vamos lá, vamos lá, vamos correr, vamos correr do que eu sou velho, mas dei tanto, popstar, esse é o nome da missão, hein, go to upgrade, eu não gosto de usar arma mesmo, mas, ah, não quero, no upgrade nesse, yep, yep, oh yeah, alright, ainda falta um pouquinho pra nós terminarmos, a missão, falta um pouco, ó, ô tio, aqui, achei o tio do carro já, hein, cara, meu controle tá uma bosta pra pegar, pra apertar certas teclas, eu não tenho dinheiro pra comprar outro carro, então vai você, Barsai, Barsai já virou o mascote do, do sleeping dog, no nosso canal, nosso pequeno canal, Barsai, Barsai, eu não tenho uma música pra Barsai, porque eu sou muito bom de rima, mas essa não é minha sida, e eu vou ficar pelo lado da esquina, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, é um drama, é um drama, é um drama, isso foi mau, tava nadando, eu estava nadando, olha os cara tá me cercando, rapaz, por que, oh para de relar da minha boca isso aí, da minha roupa, rapaz, paguei 5 reais, lá da loja de Jesus sei sério, Ele saiu do Popstar, Winston! Eu sei que ele saiu! Você vai fazer isso! O que é isso? O que é isso, mano? Você é maluco! Eu enviou-te para o Popstar, e agora ele está na prisão! Não, cara! Não fui eu, não! Você vai ter a prisão, e o que é isso? Não tem mais desculpas para você! Você vai suprir a toda a cidade com drogas! Você e os garotos! O Popstar está vindo, mas você ainda está lidando, não é? Então quem está suprindo para você? Oh, vocês, na verdade, estão ouvindo esse diabólogo! Ele é um rat! Ele é um ratão! Ele é um ratão! Você ainda está trabalhando com aquele best-a-ranger, não é? Ou você? Você já virou de ser um ratão! Não te importe, não te importe! Simples assim! O bagulho é louco! Não te cuidado não, daqui a pouco ele vira zumbi! É É É É Daqui a pouco ele acorda Yup Eu sei que ele é O que você vai fazer? Uh Caramba E é isso aí Finalmente Acabamos Acabamos E é isso aí galera Não Valeu Forte abraço Até o próximo vídeo Comentem Avaliem Deixem sugestões E é isso aí Inscreva-se E é isso daí Valeu, até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau